Olá, eu sou a Elaine, eu trabalho na empresa Santa Clara há 14 anos. O que eu tenho mais orgulho em todo esse tempo aqui é ter conseguido conquistar não somente a minha casa própria, mas também a casa dos meus pais. É emocionante falar para mim sobre o significado da empresa Santa Clara, porque para mim a Santa Clara significa oportunidade. Eu comecei a minha jornada aqui através do departamento de faturamento como auxiliar e hoje eu lidero um departamento muito importante dessa indústria tão grande que é a Santa Clara. Meu nome é Eli, trabalho há 9 anos na Megabel. O trabalho possibilitou superar os meus desafios pessoais, trouxe conhecimento para várias áreas da minha vida e fez eu entender que o trabalho em conjunto e a cooperação traz resultados positivos não só para mim, mas para todos. Meu nome é Valmir Cassolato, trabalho na Santa Clara há 19 anos. O trabalho para mim significa muito conhecimento, desenvolvimento, relacionamento entre pessoas. Apesar da parte financeira ser extremamente importante dentro da nossa vida, eu acho que o relacionamento interpessoais faz que você seja uma pessoa melhor para a sociedade. Bom, vamos lá! Boaца! Boatern Parada! Boa quanto? And catch que é boa porque as minhas!